Oi gente, tudo bem com vocês? Amores, eu vim aqui mostrar pra vocês a minha comprinha de pano de prato que eu fiz, que eu vou fazer nas minhas férias. Eu comprei... Eu comprei não, gente, eu pedi pro meu marido comprar. Ele foi lá no centro e comprou pra mim. Ele trouxe... Eu pedi pra ele comprar... Eu dei 80 reais pra ele trazer de pano de prato, né? Aí ele colocou mais 10 reais e trouxe 8 pacotinhos desse aqui. Cada pacotinho tem 5 panos de prato, tá? Gente, eu tô chateada aqui que eu fiz um vídeo e eu acabei de apagar o meu vídeo, gente. Que chato, viu? E eu tinha falado tudo, agora eu vou ter que falar tudo de novo. Olha só, amores. Tem 40 panos aqui, né? Pra mim, me divertir bastante. Olha isso, gente. Olha isso aqui! Maravilhoso. Então, gente, vamos lá. Custa 11,50 cada pacotinho desse, tá? Com 5. Com 5 panos de prato. 11 reais e 50. Aí ele trouxe 11. Eu trouxe 8. 8 pacotes. E foi 90... 90... 90 redondo, amor? 92 reais. 92, né, dono? 92 reais. Eu vou abrir aqui pra vocês verem o tamanho do pano. Ele mede 50 por 75. A medida do pano de prato, tá? Olha, gente, o tamanho desse pano. Tá vendo? 50 por 75. O pano de prato é enorme mesmo. Parece um pano de copa. Entendeu? E aí, amores, eu vou fazer tudo no bico de pano de... Bico de crochê. Vocês sabem, né, que eu tenho aí uma coleção de Anne. E aí, eu vou usar e abusar das cores. Tem aqui um pacote, ó. 92 reais, gente. 40 panos de prato. Preço é bom, viu? Não veio a notinha. Ele esqueceu de trazer a notinha. Acho que não der pra ele, talvez. Não sei. Oi? Oi? Ele esqueceu de pedir, gente. Tem loja que você tem que falar, né? Aí o cara anotinha. Mas pra mim, não tem necessidade, não. Então, não teve problema nenhum. Entendeu? Eu tô passando o valor pra vocês aqui. Né? O valor que ele pagou foi esse aí. 92 reais em 40 pano de prato. Eu dei 80, ele completou lá com 12. Ó, tá vendo, gente? Oito. Olha só, gente. Que riqueza! Riqueza, gente. Pra gente que trabalha com isso aqui, não tem coisa melhor, não. Ó, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Olha isso aqui, ó. Oito. Aqui são as... Tá virado pra cá, né? Oito. Entendeu, gente? E aí eu tenho bastante... Eu tenho bastante... Como é que fala, gente? Bastante material pra trabalhar. Como eu vou ter aí esses 30 dias em casa, graças a Deus, eu vou aproveitar o máximo que eu puder pra... Pra fazer. Deixar bastante bico pronto. E... Provavelmente, gente, eu vou comprar mais pano de prato, tá? Eu tenho aí um tecido... É... Algodão puro. É um tecido, assim, perfeito, maravilhoso, pra pintar. E eu quero fazer alguns caminhos de mesa. E... Tenho também... É... O estilotex. Eu comprei... Eu compro pro rolo, né? O rolo, e aí eu corto. E eu tenho bastante pano de copa pra costurar e... E... E fazer os barradinhos. Tanto de crochê, como de tecido. E depois pintar. Trabalho tem de monte, gente. Falta mesmo é tempo. Então, por isso que eu falo pra vocês. Eu vou aproveitar as minhas férias. E vou trabalhar um pouco em casa, entendeu? Dá uma acelerada aí, uma adiantada boa nos bicos. E é isso. Eu tenho só até a semana que vem. Aí depois... Pra trabalhar, né? Aí depois já entram as férias. Olha isso, gente. Que riqueza. Que maravilha. Eu só comprar aí dois... Um... Eu acho que um dá. Um pote de tinta preta. Ou dois, não sei. Do grande. E de tinta eu tô bem abastecida aqui. Tem muita tinta. Se falta alguma, eu pego também. Antes de começar as férias. Ou mesmo eu vou lá e compro. Ou meu marido traz. Entendeu, amores? E é isso, gente. Eu só queria mostrar pra vocês a minha lindeza aqui, tá bom? Beijo grande no coração. Fiquem todos com Deus. E com certeza, gente, vocês vão me acompanhar. Vocês vão ver eu fazer isso aqui, tá bom? Beijo, gente. Fiquem todos com Deus. Beijo, gente.